o canal da mandy né de mashups que fez aí a gente mostrou um tempo atrás a como seria o night wish uma fusão entre o night wish e a britney spears agora tem esse aqui o nico beck com animals e elvis presley com viva las vegas essa música é muito boa tá right like city gonna set my soul gonna set my soul on fire got a whole lot of money that's ready to burn so get those stakes up higher there's a mountain pretty women waiting out there they're all living the devil may care and i'm just a devil with love that's fair viva las vegas viva las vegas viva las vegas oh man, você tá de parabéns pelo seu ouvido musical porque assim eu não consigo entender como é que alguém né tem um cérebro que consegue fazer esse encaixe e perceber né precisa de uma sensibilidade de uma sensibilidade musical muito forte viva as seps� e highway viva as sepsas o que começou o queidać o que Cara, é genial, né? Não tem o que falar Mais uma vez, se inscrevam lá No canal de mashups da Mandy Porque puta que pariu, meu irmão Não tem o que falar